Olha meus amigos telespectadores, voltamos agora com a segunda dica, e que dica gente? O sistema de GPS da NaveCity e HOW, gente, pra você viajar, nada melhor do que você viajar com segurança pra você e toda a família, gente. Tá vendo aqui, gente, esse sistema de GPS, você vai viajar pra qualquer cidade do Brasil, você digita o nome da cidade, aqui você vai encontrar o bairro, a rua, se você quiser hospitais, lanchonete, hotéis, tudo, gente, você encontra aqui através do sistema Google, de satélite. Ó, registrou, chegou, com segurança pra você e toda a família, e esse produto pode ser seu em até 10 vezes, eu falei, em até 10 vezes sem juros, em todos os cartões. Quer saber como? Ligue pra cá, 3364233, suporte informático faz parte da rede D, e a suporte preocupado com você, que vai viajar, e dá mais essa dica pra aqui, ó. Sistema de GPS, meu amigo, da NaveCity e HOW, maior informações, só passar aqui na suporte. Ô, ligue, 3364233, voltamos já já, com a terceira dica de informática pra você. Volto já! Sistema de GPS, meu amigo, da NaveCity e HOW, maior informações, só passar aqui na suporte.